Estou ouvindo a Rádio de Sucesso Internacional TV Rádio Atlântica.com Pastor Zé Ramalho e Atlântica.com Sucesso para todos os cantores Sucesso para a cantora Rosângela Senhor, que vai me abraçar Em minha oração Sueli, Flaudo e Xelau da Lima E o meu clamor Tu és o meu refúgio, ó Valéria Família linda, abençoada por Zé Ramalho No dia em que eu clamar Meus inimigos me aprontam E se enfurecem contra mim Responda, porque clamo só de No dia em que eu clamar Responda-me Na minha angústia clamei ao Senhor E Ele ouviu o meu clamor As minhas lágrimas durou As minhas lágrimas durou uma noite Mas ao romper da alva A alegria chegou Na minha angústia clamei ao Senhor E Ele ouviu o meu clamor Os seus olhos guiaram os meus passos E Ele me fez um vencedor Meus inimigos me afrontam E se enfurecem contra mim Responda, porque clamo só de No dia em que eu clamar Responda-me Na minha angústia clamei ao Senhor E Ele ouviu o meu clamor As minhas lágrimas durou As minhas lágrimas durou uma noite Mas ao romper da alva A alegria chegou Na minha angústia clamei ao Senhor E Ele ouviu o meu clamor Os seus olhos guiaram os meus passos E Ele me fez um vencedor E Ele me fez um vencedor E Ele me fez um vencedor